É verdade. Então, quando você está acessando coisa de graça, sabe quem é o produto, né? É você. É a sua navegação. E hoje, qual que é o grande problema? Todo mundo pega dados. E muitas vezes você não quer que pegue os dados. E aí, Bruno, a questão é a seguinte. É uma grande pergunta, inclusive o Molon vai nos ajudar a responder. Apesar que o Marco Civil é uma lei principiológica, né? Tem uma outra lei que é de... Uma lei principiológica. É uma lei de princípios, né? A gente quer que tenha princípios e não detalhes. A lei de proteção de dados pessoais é uma outra lei que tem que entrar no detalhe. Mas a questão é... Nós, sociedade, os nossos parlamentares, representantes nossos, eles devem ou não devem garantir o nosso direito à privacidade, cara, com uma lei? Estou te perguntando. Olha, eu não sei como é que funciona esse negócio de legislação e tudo mais, qual que é a melhor maneira de me fazer. Mas eu considero que privacidade é importante. Eu considero que... Eu quero garantias em relação à minha informação, porque é preocupante. Eu acho que na hora que você começa a ter toda a sua informação recolhida, registrada, gravada, linkada com outros caras e tudo mais, começa a assustar as pessoas, você começa a poder fazer... É, identificar, olha, o Bruno falou isso aqui na internet, mas ao mesmo tempo ele tem esses outros sites aqui. Como a história que aconteceu com a Sanji, por exemplo, não foi? Foi. Assim que deu problema, cortaram todos os sites, acesso a todos os sites deles na internet. E aí o cara não conseguiu, né? Os caras têm condição de te ferrar se quiserem, né? Exatamente. Aliás, uma das coisas mais importantes que a gente vai discutir aqui é a neutralidade da rede. Exatamente isso. Ninguém, nenhum provedor, por nenhum motivo que não seja definido pela justiça, pode cortar o acesso do seu site ou do seu blog. Ó, o pessoal chegou aí, Bruno. É, tem uma galera já aqui. Vamos acordar, moçada aí. Aí, galera, já tá rolando aqui um debate, tá certo? Eu tô aqui no... Apesar de eu estar aqui no palco principal, eu tô aqui tendo uma aula com o Sérgio Armadeu. Não, eu tô só fazendo aqui algumas colocações. Vocês viram ali, né? Olha lá, Bruno, tá vendo aquele mapinha lá do lado, do canto esquerdo? Aquilo ali é que na hora que eu ponho o clique em cima de um ponto, um nó da rede, ele pega e, na verdade, ó, mudou. Eu botei no WIG, tá vendo? Ele já é o referencivo e fala, ó, as informações estão vindo do Brasil. Se eu botar num outro que ele mandou a informação, o WIG mandou, porque ele tem vários acordos, sei lá, pra esse negócio aqui, ó. Twing.com, que eu não sei nem o que que é. Nem sei, mas vamos saber onde ele tá. Onde ele tá? Olha lá, ele tá em outro lugar do mundo. Lá no Japão. Tá lá no Japão. Então, eu falo assim pros delegados da Polícia Federal, que é uma maravilha. Vocês querem identificar as pessoas? Contem comigo, então. É isso? Porque já tá na rede. Então, o que eles têm que fazer é proteger as pessoas e não abrir mais informações das pessoas violando a nossa privacidade. Agora, Sérgio, olha só. É, eu não tô na mesa seguinte, então eu não sei por que que eu tô falando isso agora. Ô, Sérgio, olha só, Sérgio. Eu não sei como é que funciona a legislação japonesa, tá certo? Também não. Mas eu não, assim, será que a legislação japonesa protege mais ou menos os meus dados? Não, não. Porque assim, tá certo? Na verdade, eu sou cidadão brasileiro, cliquei num site no Brasil, minha informação tá lá no Japão agora. E aí? Eu faço o quê? É, ele mandou a informação. Não sei se vocês entenderam o que é chá. Eu entrei num site que eu queria visitar e ele mandou minhas informações pra outros sites. É isso? É. E aí o cara que vem aqui, os carinhas que chegam no Marco Civil pressionando, olha, eu preciso guardar logs pra identificar onde as pessoas estão. Não, perguntem pra mim, eu instalo uns plugins pra eles e eles param de violar a privacidade das pessoas. Então, aqui é o seguinte, eu tô mostrando, eu tô mostrando, eu não tô em tese. Agora eu quero que eles me mostrem por que que eles precisam disso. Então, Sérgio, na verdade que é o seguinte, a quantidade de armazenamento já guardado é absurda, né? Absurda. Pra guardar mais ainda, a gente não quer, tá certo? Tem inclusive umas discussões, Sérgio, de que só com a assinatura do seu browser, que diz o seu sistema operacional e tudo mais, já dá pra quase que identificar você em qualquer lugar, não é isso? Dá pra identificar você em qualquer lugar, qualquer lugar. Na verdade, é que a resolução tá ruim. Eu com esse pequeno aplicativo, descubro quem enfiou cookie na minha máquina. Tem cookie importante pro comércio eletrônico manter você conectado, e tem cookie que funciona como um spyware. Um spyware, ele acompanha a tua navegação e vai mandando informações. Então, amanhã não percam, 11 horas daqui, nós vamos mostrar como fazer intrusão, interceptação na máquina das pessoas. E vamos mostrar que quem mais faz isso não são crackers, infelizmente. São grandes corporações. É verdade. Bruno, o pessoal já chegou, eles estão olhando feio pra gente. Não estão olhando feio não, que na verdade sim. Ó, olha a Thaís chegando aqui. A Thaís chegou com a informação importante pra gente aqui. Thaís, Thaís, por favor. Cadê a informação que eu tava precisando aqui? É isso aí não? Eu vi o Demi ali, eu vou ter que descer. É, o Demi tá ali. Virgílio tá aqui. Oi? Coordenador do comitê gestor. Aí, ó, Paulo Teixeira tá aqui, olha lá, o Paulo Teixeira. Podemos começar então, né? Vamos começar então, Sérgio? Oi, vamos começar? Eu vou descer aqui. Peraí, tem a lista do pessoal aqui não? Pra fazer chamada do mundo? Caramba, hein? Sérgio. Diga, diga. É que assim, só tem gente fera aqui, meu. Posso... É mesmo? Essa lista mesmo? Só tem gente fera. Tem tanta gente fera, Sérgio, que eles tiveram que adicionar na folha. Não coube na folha, tiveram que colar com fita de durex aqui, ó. Meu, sério, cara. É sério. É um negócio do mal isso, hein? Muita gente. Eu queria chamar a galera aqui. Eu vou começar chamando o cara que já tá no palco, tá certo? Queria chamar pra participar desse debate, meu grande amigo. Sim. Sociólogo. Sou eu. Defensor e divulgador do software livre da inclusão digital no Brasil. Um dos grandes implementadores de telecentros na América Latina. Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação. Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Oh, para, é sério. E mais um sei o quê. E mais... E amigo do Bruno. O cara que a galera de software livre adora. Seu certo, chama Deus. Obrigado. Oba. Mas a galera tá dormindo no software livre, pô. A galera tá... Não, já tem... Cadê a galera de software livre? Tá aqui a galera de software livre? Não. Não tá, não tá. Tem um cara ali, ó. Dois. Aí, beleza. Mas vamos lá, vamos chamar. Vamos lá. Oi? Aí, pessoal. Pra o quê? Chama o Paulo Teixeira. O Bruno está já chamando as pessoas pro palco. Continua, Bruno. Na verdade, tá certo, o moderador, né? É verdade. É o Paulo Teixeira. É o Paulo Teixeira. É. Chama ele, então. Ô, Paulo, não colocaram teu nome aqui, então. Paulo Teixeira. Paulo Teixeira. Paulo, muito obrigado. Pra moderar essa galera, tem que ser fera, hein, meu? Oi? Eu iria fazer uma... Ah, você vai fazer uma fala inicial. Aí, o Demi... A gente chamou ele pra mulher. Então, beleza. Paulo, com você. Tá certo? Muito obrigado. Eu tive que chamar o Sérgio Amadeu primeiro, porque ele já tava no palco, certo? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia pra vocês. Quero cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos, agradecer a Campus Party, que me convidou e me deu até uma função, Sérgio Amadeu, de curador. Vou curar a dor de todo mundo que vier aqui hoje nesse debate. E quero agradecer os debatedores que vieram. Alguns deles terão que explicar pras esposas porque tiveram que interromper as suas férias pra vir aqui pra Campus Party. Mas nós vamos dar um atestado, vamos dar um vídeo e dizer que vocês estavam aqui conosco e agradecer a contribuição para o debate. Esse tema é um tema muito importante pro Brasil, que é do marco civil na internet. O marco civil na internet surgiu como uma resistência ao PL 84, que tramitava na Câmara Federal, que já tinha sido aprovado no Senado Brasileiro e foi pra votação em 2009, 2010. E os internautas brasileiros fizeram um movimento de resistência ao PL 84 e conquistaram, junto ao então presidente Lula, a possibilidade de propor algo alternativo. E daí que surgiu o marco civil da internet. Ele foi construído de maneira colaborativa. O Ministério da Justiça colocou em debate e mais de 80 mil contribuições foram feitas para o fechamento do texto que resultou no marco civil da internet. E foi enviado para o Congresso Nacional em 2011. debatido a exaustão no Congresso Nacional, o presidente da Câmara disse que vai colocar em votação na primeira quinzena de fevereiro. E nós temos aqui, para fazer parte dessa mesa, ele que é o relator do marco civil da internet e foi uma das pessoas que nós tiramos da praia, da barra no Rio de Janeiro, para vir debater conosco. Por isso eu quero agradecer a presença e chamar à mesa o nosso querido Alessandro Molon, deputado federal, que é o relator do marco civil da internet. Também nós convidamos um outro deputado federal, que é referência em Brasília e que participou desse debate anterior e depois ele veio para ser o secretário, que é o Júlio Semeghini, mas ele teve dificuldade de estar presente aqui. Quero convidar também o Virgílio Augusto Fernandes Almeida, que é o coordenador do Comitê Gestor da Internet e secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele estava de férias, nós achávamos muito importante, fizemos um apelo para o ministro vir. Aí o ministro falou, não, eu não posso, mas eu vou tirar o Virgílio das suas férias. Então está o Virgílio aqui, agradecer e também vamos dar um atestado para você e para a família dizer que você estava aqui conosco, contribuindo nessa votação. Um ativista pela liberdade na internet, que participou ativamente desde o início na resistência ao PL 84 e na proposição do marco civil da internet, na mobilização, na articulação, é esse que aqueceu aqui as manhãs do Campus Party, o companheiro Sérgio Amadeu. Então quero convidar o Sérgio Amadeu, que é professor universitário da UFABC. Também convidar aqui o Enilson Camolesi, que é diretor de assuntos edicionais da Telefônica. Ele também está participando desse debate, representando as empresas, ou juntamente com as demais empresas de telefonia e que participam ativamente no debate do marco civil da internet. Agradecer então o Enilson Camolesi, diretor de assuntos edicionais da Telefônica. E o debate aqui vai estar quente. Ele e o Sérgio estão abraçados ali. E convidar a Ana Paula Bialer. A Ana Paula é sócia do Bialer e Falsetti Advogados. Tem longa experiência em temas de tecnologia da informação. Ela se formou pela USP e fez mestrado pela Queen Mary, da Universidade de London. A Ana Paula, eu sou testemunha, ela participa desse debate desde quando o 84 estava na Câmara. E ela tem grande experiência e conhece, tem a memória de todo esse debate. Como debater significa discutir posições diferentes, nós queremos hoje fazer um debate muito importante aqui, muito forte. E quero convidar o coordenador dessa mesa, que é o Demi. Cadê o Demi? O Demi está aqui. Ele é da CGI, do Comitê Gestor da Internet. Então, espero, desejo um bom debate a todos. E vou passar aqui para o Demi. A ideia é que nós tenhamos 10 minutos de fala para cada expositor. E depois nós abrimos o debate aqui, que está sendo acompanhado ali pela web. Muitos que devem estar no seu computador aqui, devem estar acompanhando pela web esse debate. Demi, é com você. 10 minutos para cada um. Você está aí com o microfone? Então é com você. Obrigado. Me botaram esse negócio, não sei. Está funcionando ou está funcionando? Então mantenha esse aqui do outro lado. Pronto. Nós temos quatro microfones aí. Salve, senhor. Temos quatro microfones aqui. O Demi também está com o microfone direto. Eu estou com esse microfone aqui. Bom, uma das vertentes foi perfeitamente adotada aqui, que foi descrita aí, que é a origem do marco civil a partir do projeto de lei, como reação ao projeto de lei... Demi, é melhor você usar esse. É? Está bom? Está bom? Então, uma das vertentes de origem do marco civil foi uma reação a um projeto de lei que, de alguma forma, manietava e atrapalhava o desenvolvimento da internet, que foi um projeto de lei que não foi, não seguiu avante, que era do deputado Azeredo na época. Mas tem uma outra vertente importante do marco civil, que surge como consequência de um conjunto de princípios que o CGI estabeleceu em 2009, que a gente conhece como o decálogo. E só para dar um detalhe histórico, em 2008, acho que no segundo, o Campus Part, nesse palco central, ele estava fazendo a apresentação e eu apresentei um decálogo, que não é o decálogo que foi aprovado em 2009, mas que foi a origem dessa discussão sobre defender princípios. E esse decálogo se consolidou depois no trabalho do pessoal da FGV do Rio, e mais o pessoal do Ministério da Justiça, muito importante lembrar disso, e gerou o projeto de lei relatado pelo deputado Molon, que é esse que nós estamos defendendo já há um ano e tanto, que seja aprovado rapidamente depois de uma enorme consulta e discussão popular que nenhum outro projeto de lei teve. E só para fechar essa segunda nascente do projeto, eu queria comentar que ficou claríssimo na fala da presidente na ONU, a defesa de cinco princípios literalmente trazidos do decálogo e que são também base fundamental desse marco civil. Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que vamos tentar fazer cinco minutos, dez minutos de fala inicial de cada um, para depois poder começar os debates. Eu vou na ordem do papel que eu recebi aqui, e começo então pelo próprio relator, o deputado Alessandro Molon, que podia nos dar uma ideia de a quantas estamos hoje, e qual é a versão que a gente espera seja aprovada, talvez nos próximos dias na Câmara. O deputado Molon tem sido um campeão desta batalha aí, tem sido desta causa, e a gente sente muito orgulho de tê-lo nessa mesa aí. Por favor, deputado. Obrigado, Demi. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todas e todos presentes, agradecer o convite que me foi transmitido aqui com carinho de sempre pelo Paulo Teixeira, a quem eu sou grato, não apenas por estar fazendo parte dessa mesa, mas também por ter me indicado como relator desse projeto. Paulo Teixeira foi líder da bancada do PT no ano de 2011, o primeiro ano dessa legislatura, e foi naquele momento em que se discutia qual partido indicaria o relator do projeto. O líder da bancada naquele ano, para a nossa sorte, era o Paulo Teixeira, e eu tive a honra de ser indicado por ele, relator desse projeto, razão pela qual eu sou muito grato a ele, e faço questão de todas as vezes lembrar isso, porque essas coisas a gente não pode esquecer. Quero cumprimentar todos os demais membros aqui dessa mesa, dizer que é um prazer estar com todos aqui, cumprimentar o nosso moderador, o Demi, que é uma referência para todos nós, nessa luta por uma internet cada vez mais democrática, mais aberta, mais livre. Cumprimentar o Virgílio pelo trabalho no CGI, no Ministério da Ciência e Tecnologia, não é? Cumprimentar o Sérgio Amadeu também, que é um grande, além de professor, um grande ativista, debatedor, militante dessa causa, referência para todos nós também. Cumprimentar o Enilson, com quem eu tenho convivido nesses mais de 15 meses aí de relatoria do Marco Civil, às vezes convergindo, às vezes divergindo, mas sempre de maneira respeitosa, queria agradecer a ele também por isso. A Ana Paula, que também representando um outro setor que atua na internet, também de maneira muito respeitosa, contribuindo para a gente aperfeiçoar o Marco Civil. E cumprimentar o Francesco e o Paco aí, que nos convidaram para estar aqui, a direção aqui do evento, não é? E é vocês que estão, em primeiro lugar, acordados, não é? Eu quero cumprimentá-los por isso, não é? Quer dizer, bravamente acordados aqui conosco. E também participando desse debate. Eu vou fazer uma apresentação bastante genérica do projeto, para quem não conhece. Para quem já conhece, talvez seja um pouco desnecessária, mas para nivelar o nosso conhecimento, tentar nivelar. O Marco Civil, como foi dito aqui, é um projeto de lei que tem por objetivo ser a primeira lei geral sobre internet no Brasil. internet que é oferecida comercialmente no Brasil desde 1995, mas que, até hoje, não foi regulada por lei nenhuma. Isso, muitas vezes, nos faz perguntar, mas será que aquilo que não foi regulado por lei até hoje, precisa de uma lei? Será que uma lei vai ajudar ou vai atrapalhar? Essa pergunta é respondida pelo pai da internet, o físico britânico Tim Berners-Lee, numa entrevista concedida há pouco tempo atrás. Ele dizia, quando nós criamos a internet, não havia necessidade nenhuma de lei. Mas hoje, são tantas as ameaças à liberdade na internet, muitas delas até criadas pelo próprio mercado, que é fundamental que tenhamos leis que garantam a internet que a gente quer. Que a gente garanta a internet como uma rede neutra. A neutralidade da rede. Essa ideia de que tudo que circula na rede deve ser tratado de forma igual, sem discriminação de ordem religiosa, política, econômica, mercadológica, ou seja, lá de que natureza seja essa discriminação. E esse é um dos três pilares do marco civil na internet, a garantia da neutralidade da rede. Para que eu possa, de fato, escolher aquilo que eu quero baixar, ler, acessar, dentro do pacote que eu comprei. Mas, pacote esse que não poderá dizer, você só pode ter acesso a e-mail e não a rede social. Você só pode ter acesso a rede social e não a um vídeo, a uma música e assim por diante. Então, a neutralidade da rede é essa ideia de que dentro daquele pacote contratado pelo usuário, o tipo de conteúdo que ele vai querer acessar é de livre escolha dele. Para evitar que alguém escolha por mim, por exemplo, o site de notícias que eu vou visitar, ou o portal do partido político que eu posso acessar mais ou menos rapidamente. A gente não quer que ninguém interfira nessa nossa liberdade. Para garantir essa nossa liberdade, está aí o princípio da neutralidade da rede, que vem sendo debatido mundo afora. O Brasil tem a chance de dar um passo à frente em relação a vários países na garantia dessa neutralidade. Alguns outros já nos antecederam, mas a maioria ainda não. O Brasil tem a oportunidade de consolidar a liderança que já veio exercendo há algum tempo nesse campo com a aprovação do marco civil da internet. O próprio Tim Berners-Lee, quando leu o projeto de lei do qual nós estamos falando aqui, o marco civil da internet, ele disse que eu apoio esse projeto porque ele é um projeto que não é sobre internet. Ele é muito mais do que isso. Ele é um projeto de direitos humanos na internet. Um projeto que garante, por exemplo, a liberdade de expressão. E esse é o segundo pilar do projeto ao lado da neutralidade da rede. A liberdade de expressão que é essa garantia de que eu vou poder manifestar livremente a minha opinião na rede. Que eu vou, de forma aberta, poder dizer ao mundo como eu vejo o mundo, como eu me vejo, quem eu sou, o que eu penso. Não fosse essa liberdade, as recentes manifestações convocadas pela rede talvez não tivessem sido. Talvez não pudessem ter sido convocadas se a gente não tivesse uma rede livre. Nós queremos garantir essa liberdade. E para isso o marco civil dá uma contribuição muito importante também. E o terceiro pilar, e apenas para fechar esse campo da liberdade, o marco civil, nesse sentido, avança para evitar que nós continuemos a ter censura privada na rede. Nós damos um passo muito importante nessa direção com o marco civil. O terceiro pilar é o pilar da proteção à privacidade do usuário. O projeto já era muito bom nesse sentido antes do estouro desse escândalo de espionagem. Mas, antes mesmo de termos conhecimento disso, o nosso relatório já reforçava a proteção à privacidade. Se tem um ponto em que nós conseguimos avançar bastante, foi esse ponto da proteção à privacidade em relação ao projeto original. E depois desse escândalo, nós vimos a necessidade de proteger ainda mais a privacidade do usuário. Isso que o Sérgio Amadeu falava aqui. Hoje, como numa regra, faz-se o uso que se quer das informações do internauta brasileiro. O marco civil limita fortemente isso. As suas informações não poderão ser cedidas a terceiros sem que você permita. Uma série delas não poderão ser gravadas, salvo sob ordem judicial. Então, são passos importantes. Quando você terminar um perfil numa rede social, você vai poder requerer que as suas informações sejam apagadas. Coisa que hoje não existe. Redes sociais, muitas vezes, indisponibilizam as suas informações quando você encerra o seu perfil, mas não as apagam. Nós vamos estar criando o direito do internauta de exigir que elas sejam apagadas. Então, são vários pontos em que a gente avança na proteção dessa privacidade. Além desses três pilares, o marco civil é um projeto que tem começo, meio e fim. Por essa razão, alguns consideram o melhor projeto de lei de internautação no mundo sobre internet. Isso, Virgílio, a gente falava agora há pouco sobre o Berkman Center lá de Harvard. Lá no Berkman Center de Harvard, que pesquisa a internet, eles diziam, esse é um projeto que tem começo, meio e fim, que trata a internet sobre uma ótica integral. Por isso, ele é um enorme avanço e serve de exemplo para o mundo. A Itália está fazendo uma consulta pública com base no marco civil brasileiro. O marco civil já começa, eu fui falar em fevereiro do ano passado, num seminário sobre liberdade de expressão na rede, na Inglaterra, um evento organizado por uma agência do governo britânico. Eles queriam conhecer o marco civil, que já é referência para eles. Então, isso é para dizer que nós, brasileiros, podemos sim fazer coisas que sinalizam para o mundo uma direção. O marco civil certamente é uma delas. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo autelogia, eu não sou autor do projeto, eu sou apenas relator. O autor do projeto é a sociedade civil brasileira, que construiu isso de forma colaborativa, num processo único. E primeiro, que certamente vai influenciar o processo legislativo daqui para frente. Que foi a consulta pública feita, com mais de 2 mil contribuições, depois fizemos uma nova consulta pública na Câmara, debates, sugestões, audiências públicas pelo Brasil inteiro. Formamos o primeiro relatório, fizemos mudanças nesse relatório, porque o processo legislativo, naturalmente, exige que os parlamentares participem desse processo também. Então, alguns, até mesmo que participaram da fase inicial de construção do projeto, disseram, Puxa, mas o projeto está sendo modificado? Naturalmente, nós não temos como dizer para os outros parlamentares, eu como relator não posso dizer para os outros, vocês não podem dar opinião, o projeto já chegou aqui pronto, o poder legislativo não vai modificá-lo. São pessoas que representam também milhares, milhões de pessoas, Então, nós estamos procurando acolher essas sugestões de forma a aperfeiçoar o projeto, sem inferir nenhum dos seus pilares. E essa é a garantia que a gente pode dar, que nenhum dos pilares do projeto serão afetados, e que as sugestões acolhidas, naturalmente, têm por objetivo garantir maioria para aprovar o projeto, porque não adianta a gente ter o projeto que é o projeto dos meus sonhos, e depois ele ter um voto meu na Câmara e ter 512 contrários, não resolve o problema, né? Eu posso virar, digamos assim, um grande e mal sucedido herói, um anti-herói, daqueles que, de alguma maneira, representam tudo aquilo que a gente sonha, mas que não consegue um resultado positivo para a sociedade. Então, o desafio da gente é, partindo dessa construção sensacional, tentar incorporar as sugestões dos partidos, garantir maioria, sem afetar os seus pilares, para que ele siga adiante, para que a gente aprove o marco civil, dando exemplo para o mundo inteiro, e consolidando a liderança que o Brasil assumiu com o discurso corajoso da presidenta Dilma Rousseff, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, enfrentando o tema da privacidade, e propondo um marco civil mundial para a internet, que nós vamos debater aqui no Brasil, em abril, e o Virgílio e o Demi já estão dando uma grande contribuição para esse seminário, trabalhando pela realização desse encontro internacional, que vai reunir vários países aqui, e que pode fazer a internet avançar na direção da democracia, da liberdade, da abertura, da circulação de ideias, da abertura para a inovação também, que é o que todos nós queremos. Esse é o meu compromisso, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e com quem vem ajudando a construir essa história de sucesso, que está aqui, mas está sobretudo aí, vocês que são também, de alguma maneira, pais e mães desse projeto, que é da sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção, e vamos ao debate. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, deputado Molon. Foi citado o Berkman Center, então eu vou inverter um pouco a ordem, vou pedir para a Ana Paula, que é da área jurídica, que nos dá a contribuição agora. Lembrando que nós temos aí, é um prazo, então, sempre manter as contribuições dentro do viável curto aí. Claro, obrigada, Demi. Primeiro, gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade, e parabenizar o deputado Molon, pela forma como conduziu todo o processo de construção do Marco Civil, e pela paixão com a qual você ainda defende. Sem dúvida nenhuma, o texto do Marco Civil que nós vimos foi resultado de um trabalho hercúleo e incansável de tentar traduzir a contribuição de vários setores da sociedade, de vários palestrantes em audiências públicas realizadas em todo o país, e acredito que o texto originalmente apresentado pelo deputado Molon, ele de fato era resultado de um processo democrático, um processo que envolveu o poder executivo, envolveu a sociedade civil, e envolveu também os parlamentares, na construção do que todos víamos como uma consagração do Brasil, na liderança de elaboração de uma carta de princípios para a internet, e que em certa medida poderia ser muito bem adaptada e adotada em várias jurisdições. No entanto, me parece que nós, brasileiros, e o mundo inteiro, enquanto o marco civil vinha sendo discutido, foi surpreendido pelas revelações do Snowden, pela cada vez mais detalhada revelação a respeito do que o órgão de inteligência norte-americano fazia, e essas discussões acabaram fazendo com que o marco civil, que estava já num processo bastante maduro na Câmara dos Deputados, fosse revisto. É lógico que uma ação dessas não pode ficar sem respostas, mas nós também temos que tomar cuidado para não transformar um documento que foi amplamente debatido, que tinha uma estrutura harmônica e coesa, equilibrando as demandas dos vários setores envolvidos, em uma resposta política. As leis, elas devem, por natureza e por sua vocação, serem instrumentos de mandamentos genéricos e abstratos. Ela não pode ter um destinatário certeiro, ela não pode ser feita para tratar uma questão política de maneira pontual, ou tratar com lutas de determinados agentes econômicos de maneira pontual. E isso é o que me preocupa no marco civil da internet. O estabelecimento de direitos e deveres com relação ao uso da internet, sem dúvida nenhuma, atende a uma demanda crescente da sociedade. Não só pelo desenvolvimento da tecnologia e o que hoje em dia é possível se fazer no ambiente digital, mas também com o crescimento da base de internautas que nós temos. O Brasil não só vê um crescimento da infraestrutura, da base de internautas, e o brasileiro gosta de ser conectado, o brasileiro gosta de usar o que está na internet, cada dia mais. Preocupa, portanto, a última versão do marco civil que eu acredito ter se desviado da proposta original do executivo e da proposta defendida pelo deputado Molon, que é justamente de manter esses três pilares que foram mencionados. me parece que ao tentar adaptar um documento que era estruturante dos direitos e deveres dos stakeholders da internet, não só dos usuários, mas dos agentes econômicos que lá atuam, estejamos, talvez, pecando por excesso e transformando uma discussão que deveria ser estritamente jurídica e gosto muito da referência que o deputado fez em termos de olhar o marco civil como sendo um instrumento de consolidação dos direitos fundamentais no mundo digital. É exatamente isso. Hoje em dia, principalmente quando nós olhamos o que o judiciário faz, o judiciário tem uma dificuldade muito grande em aplicar conceitos, legislações e até princípios constitucionais à realidade digital, que tem as suas peculiaridades. Então, termos isso estruturado de uma maneira específica para o mundo da internet, sem dúvida, é muito bom. Gostaria de pontuar para vocês alguns pontos específicos que é o que eu digo que me causa essa preocupação em termos de... A primeira deles é a questão da obrigatoriedade da guarda de dados no Brasil. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma demanda muito grande por serviços de internet e, embora do ponto de vista de negócios possa fazer sentido as empresas quererem armazenar os seus dados no Brasil, isso deve vir de uma decisão comercial da empresa, isso não deveria vir de uma imposição legal e, a partir do momento que nós tenhamos um ambiente, um arcabouço regulatório que atraia o desenvolvimento desses data centers, sem dúvida nenhuma, data centers serão criados, infraestrutura será desenvolvida e o país tem o potencial de se transformar num grande polo para a exploração desses serviços, não só para uso interno, mas para exportação também. Preocupa ainda a previsão na nova versão do marco civil que impõe aos provedores a obrigação de fornecer informações sobre a forma de armazenamento e a segurança dos seus dados. Ora, o que mantém hoje esses dados seguros é justamente o segredo a respeito da forma como eles são guardados. A partir do momento que informações passem a ser compartilhadas com o governo, nós temos uma estrutura que fica inevitavelmente mais vulnerável. por fim, o marco civil em sua última versão passa a permitir que autoridades competentes requeiram a guarda cautelar de dados por prazo indefinido. Dados que poderão posteriormente serem fornecidos mediante ordem judicial. Preocupa porque hoje não existe nenhuma limitação em termos de quais dados hoje em dia não existe nenhuma limitação em termos de quais dados e por quanto tempo eles podem ser guardados. Então, nós estamos aqui num momento onde olhamos condutas de outros países e nos surpreendemos da forma como elas foram intervencionistas na vida e na privacidade do cidadão e estamos no nosso texto que era um texto principiológico e defensor dos nossos direitos propondo algo que pode em última análise ser utilizado para guardar indefinitivamente os dados dos internautas. Como o Sérgio agora pouco falava, você tem você consegue monitorar e saber absolutamente tudo que a pessoa fez, aonde ela fez, quando ela fez e por quanto tempo. será que realmente é essa a internet que nós queremos para o Brasil? Essas são as principais considerações que eu acredito que tem feito com que o marco civil esteja se desviando dos seus pilares iniciais e que sem dúvida nenhuma são louváveis. Obrigada. Muito bem. Agradecemos as excelentes observações também da Ana Paula. Eu acho que o debate vai ficar bastante interessante. Foram levantados vários tópicos que são realmente importantes e esse teste de realidade entre o que pode ser feito e o que deve ser feito é uma coisa muito séria e deve ser levada em conta. Eu queria chamar agora então o secretário de Política e Informática o Virgílio que é professor da Federal de Minas Gerais também e membro da Academia para dizer de Ciências para dar a sua participação, sua contribuição no debate. Eu queria primeiro dar bom dia a todos. Eu sei que o horário dessa mesa não é o mais apropriado, porque as atividades aqui vão até o início da manhã, mas enfim, agradecer aqueles corajosos que vieram aqui. Eu queria cumprimentar os deputados Alessandro Molon e Paulo Teixeira porque essa batalha que eles estão fazendo pela aprovação de um marco regulatório para a internet no país é algo que é muito fundamental para o desenvolvimento do país. E eu vou mencionar aqui, queria cumprimentar a Ana Paula e a Nilson representantes de setores diferentes e como a internet é multissetorial nós temos aqui os múltiplos setores representados, governo, iniciativa privada, a sociedade civil, então esse caráter que inclusive vai ser interessante por mostrar posições diferentes em relação às discussões do marco civil. E queria especialmente cumprimentar meus colegas de comitê gestor o Demi e o Serginho dar a eles aqui as boas-vindas também. Na verdade eu vou tentar sumarizar o que eu vou falar rapidamente aqui. Tem três pontos que eu gostaria de falar. O primeiro é por que é importante, por que é fundamental para o país ter o marco civil. O segundo ponto é as questões centrais hoje colocadas pelo marco civil e a relação do marco civil com os desdobramentos internacionais colocados pela presidente Dilma na abertura da última sessão da ONU em setembro do ano passado. A primeira questão é por que é fundamental termos o marco civil no país. Usualmente nós tomamos no dia a dia como garantido que a internet funciona e funciona do jeito que a gente acha que é o melhor jeito. E isso hoje tem uma uma dimensão fundamental na sociedade brasileira. São aproximadamente 110 milhões de usuários de internet no Brasil. No Facebook, por exemplo, o Brasil é o segundo maior país em termos de usuário. Aproximadamente 80 milhões de usuários. No Twitter, mesma coisa, o segundo maior país. E se nós olharmos, vemos aqui, milhares de jovens, moças e rapazes desenvolvendo tecnologia, a gente percebe que o mundo digital vai cada vez mais fundindo-se a vida do cotidiano. Antigamente falava-se as empresas de tecnologias da informação. Hoje, todas as empresas são de tecnologia da informação. Elas usam a rede, elas têm mecanismos de armazenamento de dados. Então, já não dá para separar mais. A internet e esse conjunto de tecnologias formam o conjunto de veias que faz a economia, que faz a sociedade movimentar. Então, nós não podemos assumir que isso vai continuar funcionando do jeito que a sociedade quer, simplesmente porque já está funcionando aí. É preciso que isso esteja garantido e garantido através da legislação. A gente que lê os noticiários no dia a dia, a semana passada, vários protestos na Turquia contra uma regulamentação relativa aos conteúdos publicados na internet na Turquia, numa regulamentação proposta pelo governo que dava uma certa arbitrariedade a essa decisão do que que fica e do que que sai em termos de conteúdo. Nós temos visto não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, na Ucrânia, na Ásia, essas manifestações populares que são também fruto dessa possibilidade que as redes permitem ao colocar as pessoas, ao dar voz ao cidadão comum através dessas redes. Então, isso tudo que é essencial requer uma garantia institucional que é justamente o que o marco civil vem propor. daí a importância do marco civil, do arcabouço legal. Um ponto importante é que o marco civil tem e aí algumas mudanças em relação à proposta inicial enviada pelo governo e depois o substitutivo feito pelo deputado Molon. Essas propostas que foram também fruto das questões de revelação da atividade de espionagem do governo americano uma resposta que trata de colocar e aí eu vou usar as palavras do Demi aqui colocar a realidade à frente das necessidades ou dos princípios. Há uma necessidade de se acomodar a realidade e esses princípios que foram inicialmente propostos pelo marco civil. a realidade é que o país precisa proteger os dados dos cidadãos brasileiros. Essa questão por exemplo que a Ana Paula mencionou do armazenamento local é uma questão importante de ser discutida outros países já tem esse requisito por exemplo a Coreia requer que os dados financeiros dos cidadãos coreanos sejam armazenados em território coreano. A Austrália especifica que os dados de saúde dos cidadãos australianos estejam em solo australiano. Os Estados Unidos também tem exigências quando se refere a questões de segurança nacional. O Brasil está dizendo o seguinte olha os dados de brasileiros vão ficar no Brasil dependendo da proporcionalidade dos negócios dessas empresas e de outras características que serão posteriormente regulamentadas por decreto e aí justamente aonde se pode criar adequar essa necessidade de proteger com os aspectos de princípios. Essa experiência do Brasil do marco civil ela tem sido levada ao exterior a presidente na ONU mencionou que ela procurava levar a ideia de se criar um marco civil internacional similar ao marco civil brasileiro. E é isso que nós estamos trabalhando agora não criar um marco civil mas discutir quais são os princípios fundamentais na internet desde os direitos humanos liberdade de expressão neutralidade quais são aqueles princípios fundamentais que devem ser acordados internacionalmente por vários países. então o momento para se discutir isso é muito apropriado temos o marco civil em discussão no congresso e esperamos que o congresso na sua capacidade de legislar tenha já a definição do marco civil até abril quando então teremos no Brasil a chamada reunião ou o encontro sobre o futuro da governança da internet onde todos os países estarão aqui discutindo esses pontos eu acho que o momento de nós estarmos fazendo essa discussão aqui é extremamente apropriado e eu não vou tomar mais tempo porque outras questões vão surgir aqui para que a gente possa esclarecer aqui a medida que for evoluindo o debate obrigado Virgílio uma observação que eu faria não vou continuar com as falas mas uma observação inicial é o seguinte precisamos tomar bastante cuidado às vezes com visões ou vieses maliciosos que são dados de princípios que o marco civil tenta defender e que o próprio comitê gestor tenta defender e tudo mais então muitas vezes nós vemos leituras enviesadas propostadamente ou não de certas coisas que não são a realidade só para dar um exemplo que me veio à mente agora enquanto falamos por exemplo sobre neutralidade que foi muito bem comentado pelo Sérgio Amadeu antes e pelo deputado Molon também se eu tenho 100 reais na carteira eu sou neutro para gastar 100 reais comprando cerveja ou comprando arroz ou comprando um pouco de caviar ou seja o que for não é causado que alguém me diga olha você tem 100 reais não gaste isso com 10 gramas de caviar porque isso é muito caro é melhor você comprar só arroz e feijão eu posso querer testar isso aí então o que se diz em neutralidade é uma coisa qualitativa e não quantitativa é claro que se eu tiver mil reais eu posso comprar muito mais alimentos do que com 100 reais mas eu não gostaria que alguém me dissesse que comida eu devo cobrar com 100 reais isso aí é decisão minha eu vou pedir agora que o Enilson então assuma a fala e nos exponha alguma coisa em 5 minutos 10 minutos obrigado obrigado e agradecer o convite agradecer cumprimentar Ana Paula deputado Paulo Teixeira um batalhador da questão dos direitos digitais na Câmara meu amigo aqui Sérgio Amadeu batalhamos junto há algum tempo né Sérgio construindo a infraestrutura de chaves públicas do Brasil juntos lá o professor Vigílio coordenador da CGI e finalmente o deputado Molon obstinado nessa luta de fato o sumarco civil chegou até onde chegou com esse debate intenso muito se deve a ele com a disposição e a força com que ele levou esse debate isso tem que ser reconhecido né e esse debate sem dúvida nenhuma permitiu uma amadurecimento da sociedade brasileira sobre o tema nós estamos debatendo o tema de internet talvez o Brasil seja um dos países onde mais se debate o tema de internet nos últimos três anos por si só isso é um é um baita subproduto né por si só isso vai permitir o amadurecimento da sociedade sobre o tema e a gente se sente eu como representante da Viva da Telefônica a gente sente muito a vontade para falar sobre isso porque nós estamos em 25 países né a Telefônica está debatendo de alguma maneira ou está participando de alguma maneira ele está escutando os debates de alguma maneira em 25 países em estágios diferentes de amadurecimento da democracia porque às vezes regular a internet dependendo do estágio que a democracia de um determinado país está a coisa pode sair totalmente diferente do que se espera isso tem que ser dito e tem que ser observado a Telefônica ela é uma empresa eu vou falar um pouco da Telefônica e vou falar rapidamente é uma empresa que se preocupa muito com o mundo digital quando a gente olha Campos Part olha o OVNI olha todo esse mundo aqui e vê a imagem da Telefônica da Vivo estampada isso é um pouco Vivo isso é um pouco Telefônica uma empresa que acredita na internet uma empresa que acredita na inovação e investe que acredita no empreendedorismo como está o Aira lá que basicamente os produtos são da internet então para a gente é essencial debater um marco civil é essencial debater a internet e é essencial também porque nós nos transformamos numa telco que a gente chama de telco digital nós criamos uma componente eminentemente digital e por que fizemos isso? porque a gente sabe que instalar infraestrutura a infraestrutura cada vez mais se aproxima da commodity fibras óticas os cabos a conexão se aproxima de uma commodity e vai sobreviver nesse mundo ao médio e longo prazo quem evoluir quem inovar nesse mundo digital e nós criamos um eixo chamado telefônica digital e isso é muito importante para a gente porque eu estava vendo aqui do meu lado o Facebook se eu estivesse aqui talvez sentado há oito anos atrás talvez o MySpace estivesse do meu lado talvez o Second Life estivesse do meu lado e hoje nem sequer existem mais quero os produtos terminais da internet nada vai ser mais genial do que o MySpace do que o Second Life e outras ferramentas que surgiram Netscape já foram já foram e essa é a realidade da internet por trás da internet existe um dinamismo de negócios um dinamismo de oportunidades que negócios surgem e deixam de existir na mesma velocidade isso é importante agora com certeza se o MySpace estivesse lá a gente estaria sentado com certeza se alguém viesse suceder o Facebook nós vamos estar sentados porque nós participamos dessa infraestrutura da internet nós somos parte essencial dessa infraestrutura da internet e investimos a longo prazo dentro desse contexto nós não poderíamos deixar de dialogar com esse mundo e a Telefônica lançou está lançando agora no mês de fevereiro um manifesto digital um manifesto que na realidade busca dialogar com todas essas iniciativas que a gente está falando aqui mas busca dialogar a partir da perspectiva do usuário e o que o usuário quer o que o usuário pede qual que eram as maiores preocupações dos usuários e dentro desse sentido o marco civil se insere porque as preocupações dos usuários elas mudam o projeto inicial era um e se ficar mais cinco anos discutindo vai ser outro porque ele vai mudar ele vai mudar na velocidade que a internet muda a realidade o desejo a necessidade muda e quando a gente olha as necessidades dos usuários eles querem sim privacidade eles querem segurança eles querem inovação eles querem estar o tempo inteiro conectados eles querem fim portabilidade interoperabilidade e o nosso manifesto vai exatamente nesse sentido mostrando que a telefone que a vivo acredito na inovação acredito na privacidade do usuário na segurança acredito numa série de fatores os nossos usuários hoje perguntam por que eu posso mudar de número de telefone e eu não posso levar as fotos que estão num aparelho no ios para as fotos que estão no android por que eu não posso migrar minhas músicas por que eu falo com qualquer companhia do mundo via telefone e o facetime não pode falar com skype por que isso ou não pode falar com message por que em alguns lugares na rede existe interoperabilidade existe padronização e abertura e outros existem ambientes muito proprietários e a telefônica acredita que esse ambiente de internet tem que ser cada vez mais aberto e nesse ponto aqui nós estamos muito de acordo com o Serginho porque é a grande voz de software livre nós acreditamos no software livre na internet na implementação de software livre nas ferramentas portáveis por que que a SMS não pode ser aberta a chamada telefônica não pode e o e-mail pode ser escaneado essas são preocupações nossas nós cuidamos da segurança dos usuários de telefonia há mais de 100 anos os nossos data centers estão no Brasil a gente investe aqui investe em segurança os nossos SMS que é como se fosse uma mensagem de e-mail nunca foram abertos e não são abertos a não ser por decisão judicial as conversações telefônicas também não são e hoje nós vemos que existe uma série de possibilidades inclusive a própria lei hoje permite desde que hoje avança no sentido de restringir o modelo inicial permitia hoje avança no sentido de restringir a abertura de e-mails para fazer negócio então nós particularmente acreditamos que esse debate tem esse debate se aprofundou esse debate se evoluiu sim nos preocupa sim nos preocupa porque nós estamos analisando no presente sobre coisas que a gente não sabe que vai acontecer no futuro isso é um fato que a gente tem que enfrentar nos preocupa porque o marco civil tem 31 artigos que vai um pouco além do principiológico quando a gente olha a lei chilena é uma lei eminentemente principiológica com quatro artigos sendo que um deles fala que entra em vigor em 90 dias e resolve o problema deles nos preocupa porque hoje nós não temos evidentemente uma discussão casos de quebra de neutralidade em países onde isso existe são resolvidos para as questões de direitos concorrenciais os CADs que aí existem então eu acho que o debate é importante o debate existe o debate está colocado a telefônica se preocupa sim em participar dessa discussão repetindo porque estamos em 25 países estamos ouvindo participando em 25 países e essas redes vão ter que conversar não podemos fabricar jabuticabas nesse ambiente porque esse é um ambiente universal que todo mundo vai ter que conversar com todo mundo temos que evoluir nessa questão da abertura das plataformas sim enfim acho que existe uma série de desafios que estão colocados dentro do marco civil alguns abordados e outros nem tanto que a própria sociedade com a maturidade vai começar a abordar mas o importante é saber o seguinte as empresas investem aqui investem muito e queremos continuar investindo e para isso tem que ter sim oportunidades de criação de novos modelos de negócio preservando os princípios mas aberto a novos modelos de negócio que interessam não a só a gente que está aqui nessa mesa mas principalmente a quem está assistindo o debate a quem está assistindo o debate os usuários no caso da telefônica são mais de 90 milhões então acho que no decorrer do debate a gente pode explorar mais algumas coisas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de me colocar à disposição do debate obrigado muito bem vamos conhecer aqui então eu gostei muito também de vários pontos foram comentados pelo Enilson vou citar rapidamente dois ou três só primeiro a internet de alguma forma se defende contra iniciativas que não tem características da internet nós vimos nós vimos várias iniciativas nascerem e morrerem porque eram fechadas e não respeitavam características que a rede traz em si então acho que isso é um ponto importante destacar o segundo ponto que eu acho também importante destacar que também vem na direção do Marco Civil é que se nós queremos legislar ou criar princípios sobre algo que é tão dinâmico quanto a internet nós temos que nos restringir às coisas de princípios básicos porque essas não mudam as outras características ligadas à tecnologia mudam rapidamente ninguém hoje está mais preocupado com segurança em disquete porque nem é mais usa disquete imagina se houvesse uma lei sobre segurança em disquete seria uma coisa rapidamente obsoleta no processo e a terceira e última coisa que eu acho também fundamental é que o Marco Civil traz interesses para todos os setores até para o setor de negócios é muito importante porque segurança jurídica é importante se você abre uma nova iniciativa na rede qual é a sua responsabilidade sobre ela o que daquilo pode ser atribuído a você como responsabilidade é importante que isso esteja bem delimitado senão a criatividade do brasileiro será de alguma forma obstruída será atrapalhada será obstrucalizada ele terá medo de fazer uma nova iniciativa na rede por não saber o que daquilo pode se voltar contra ele no futuro eu vou pedir que o Sérgio Amadeu então agora assuma a discussão obrigado Demi eu vou procurar ser bem objetivo eu acho que primeira coisa eu junto com vários que estão aqui participamos da primeira formulação do Marco Civil antes dele ir para o governo e a ideia muitos de nós resistia a ideia de ter uma lei sobre a internet sabe por que? a internet é transnacional se a gente matar o caráter transnacional da internet ela deixa de ser a internet então nós falamos mas para garantir o caráter da internet transnacional e que ela continue uma rede aberta livre era necessário ter uma lei como muito bem colocou o deputado Molon uma lei uma lei olha que estranho uma lei que garanta que a internet funcione do jeito que ela funciona hoje nós não estamos fazendo uma lei para mudar a internet como era o i5 digital chegou um desembargador de Minas falou assim para mim jovem você é muito radical eu falei nem sou tão jovem assim agora radical está sendo o senhor que quer mudar o jeito que a internet funciona eu estou aqui como um conservador eu quero manter a internet livre a internet transnacional a internet funcionando com a criatividade que ela tem e a criatividade da internet não vem porque as operadoras de telefonia estão fazendo modelos de negócio não a criatividade vem porque nós podemos construir qualquer aplicação na internet sem ter que pedir autorização nem para a dona Dilma nem para o Obama nem para o Demi nem para o Sérgio Amadeu nem para nenhuma corporação ou seja nós temos a neutralidade dos controladores de cabos a questão mais grave se eles puderem fazer modelos de negócios inovadores é que eles vão enfiar a mão no cabo e eu lá na minha universidade vou ter que ter um sócio em tudo que eu criar vai se chamar operadora de telecom estou fora a internet tem que continuar livre a internet não pode a tecnologia não pode parar diante de caras que querem fazer modelos porque eu vou dizer uma coisa vocês estão aí com o celular o celular já é onde não tem neutralidade se você quiser fazer acesso a determinada coisa não pode porque tem um monte de jardins murados eu não quero que a internet vire planos de celular ou de tv a cabo não podemos permitir que a internet vire uma tv a cabo a internet tem que ser livre do jeito que ela é hoje e outra e outra veja bem quando você permite quebrar a neutralidade da rede ou gerenciar o tráfego eu tenho uma discussão com o Demi há muito tempo mesmo a formulação do CGI na minha opinião ela abre espaço para as pessoas mexerem na rede mexerem no que? mexerem nos pacotes quebrarem a simetria de fluxos que tem que ter a questão é assim o Brasil ele não tem eu quero falar com a seguinte coisa o Brasil não tem infraestrutura como commodity ainda pode vir a ter mas o Brasil não tem se você quiser levar a internet banda larga lá na cidade tiradentes você não vai ter se eu quiser comprar 500 megabits lixo hein 500 megabits de uma vez para a minha empresa aqui no centro da cidade de São Paulo o cara leva seis meses para me entregar então eu não tenho disponibilidade agora eu acho que a gente precisa melhorar a infraestrutura acho que isso tem que ser feito dentro da neutralidade da rede senão o que vai estar em perigo é efetivamente a criatividade eu acho que o deputado Molon colocou para ganhar a votação uma série de coisas na última versão quero concordar com a Ana Paula nos aspectos por exemplo deputado falar livre liberdade de modelo de negócio eu entendo que isso já está na nossa constituição é livre iniciativa mas na hora que você põe na lei por que as operadoras querem que a gente ponha aquilo na lei se já está na constituição ah porque tem um monte de coisa que está na constituição que tem que entrar na lei mas numa lei principiológica então eu quero substituir liberdade de modelo de negócio por livre iniciativa porque não é só eu não vou entrar em detalhe de modelo de negócio eu queria que as próprias operadoras perceberem que elas não estão impedidas de fazer isso e nenhuma versão do relatório que o deputado apresenta segundo uma coisa que me preocupa a polícia federal pressionando junto com o ministério público federal ele está ela está dando uma de NSA vou explicar melhor por que a NSA hoje que veio com as denúncias atona com as denúncias do Snowden como que ela age ela não age a espionagem mais assim eu seleciono um alvo e trabalho sobre um alvo não eles fazem assim termos de busca e fazem todos ficarem suspeitos então eles escaneiam todas as mensagens eles copiam todas as informações e passam a fazer data mining mineração de dados a partir da incidência de determinados termos de busca eles vão processando aquilo aí eles vão até um agente então todos nós somos alvo esse tipo de espionagem massiva é inaceitável é inaceitável entendeu eles cruzam as nossas informações não dá informação é como radiação luz é radiação luz faz bem mas na hora que você concentra demais informações ou radiação você cria um mega problema nós não podemos permitir isso agora como que esse pessoal que pressiona o relatório para ter guarda de logs ou seja guarda de registros dos sites que receberam visitas que se chama guarda de registro de aplicação para que que eu quero eu obrigo as pessoas a guardarem isso eu mostrei aqui antes de muitos de vocês chegarem que isso está disponível na rede mas por que que eles querem fazer isso virar uma lei entenda a situação eles ao invés de estarem protegendo a nossa privacidade eles estão criando um mega problema por exemplo o meu blog vai ter que guardar registro de quem está acessando por tanto tempo o wikipedia do brasil as várias entidades o greenpeace nós não queremos guardar essas informações nós não queremos a gente só vai ter que guardar se houver uma ordem judicial se alguém for suspeito agora eles mandam guardar de todo mundo então todo mundo virou suspeito não tem o menor sentido na verdade isso se e os criminosos efetivamente se eles quiserem a gente pode mostrar para esses esses defensores da guarda indiscriminada de logs os criminosos se protegem com proxies anônimos com embaralhadores de pês na verdade quem vai ficar à disposição com seus dados escancarados são os cidadãos comuns nós não podemos aceitar esse tipo de vigilantismo terceira questão deputado Molon o marco civil não é uma boa lei para falar obrigar caras armazenar logs aqui no Brasil ou melhor armazenar dados eu queria dialogar com o Virgílio eu acho o seguinte nós vamos ter uma série de coisas colaborativas insisto a wikipedia vai ter que guardar coisas aqui no Brasil eu acho isso um absurdo ou então você vai ter que fazer inúmeras exceções na lei que a lei vai virar completamente inócua e na verdade o seguinte guardar dados no Brasil não garante nada absolutamente nada a não ser que o juiz brasileiro tenha mais condição de operar esses dados é isso agora a melhor forma de trazer dados para o Brasil sabe qual é aprovar o marco civil logo que vai dar na verdade estabilidade jurídica para a internet brasileira e baixar o alto custo da conexão no Brasil aí nós vamos trazer os nossos servidores aqui para o país e não vai ser por lei por que? porque usar o estado americano e as suas leis como elemento importante para a gente copiar eu não acho um bom negócio se não fosse a denúncia do Snowden em junho do ano passado eles teriam apoiado o CISPA teriam votado já no senado o CISPA o CISPA é uma lei que permite que provedores privados eles se comuniquem entre eles e façam parte do sistema de policiamento da NSA é uma aberração uma aberração um vigilantismo inaceitável e eu queria que vocês entrassem eu não vou é pouco tempo eu vou encerrar no site do congresso americano escrevam lá CISPA e vejam que empresas estão apoiando a CISPA Facebook Intel Microsoft com cartas e leiam as cartas por favor de porque que eles apoiam dizendo nós queremos garantir a integridade dos nossos negócios precisamos informações privadas ou seja inaceitável o modelo americano de legislação é inaceitável os Estados Unidos hoje vivem um Estado tecnicamente de exceção eu sou cientista político o que é um Estado de exceção é um Estado onde você tem um dispositivo que para fazer valer esse dispositivo ele anula praticamente todos os outros o que é o dispositivo do Estado de exceção é o que o Jacob Apelbaum e o Julian Assange fala é o combate ao info cavaleiro do apocalipse o terrorismo no Brasil o terrorismo não cola para poder fazer legislações contra a privacidade contra os direitos do cidadão no Brasil sabe o que eles chamam? dois info cavaleiros do apocalipse tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em função do combate a isso vale tudo e segundo sabe a outra coisa? pedofilia então ah para defender as pobres criancinhas eles arrebentam os direitos de todos nós não podemos aceitar uma troca de direitos por outro e aí deputado eu acho que a gente tinha que tirar uma sugestão ou melhorar aquela redação que permite a remoção de conteúdo quando está relacionado a nudez vou explicar porque e encerro eu antes eu não sei se o deputado estava aqui eu mostrei uma foto da Simone de Beauvoir que está em escolas faculdades livros escolares só que no facebook ela não fica porque o Zuckerberg manda tirar tudo bem o facebook é privado só que é o seguinte na hora que você falar que qualquer um pode olhar uma foto de nudez e mandar remover esse conteúdo sabe o que vai acontecer? vai acontecer uma trollagem religiosa fundamentalista nós vamos tirar tudo manifestações protestos tudo tudo que tiver foto eles vão mandar tirar quem está na internet escrevendo sabe o que é uma trollagem religiosa os caras põem todos aqueles caras para tirar então não dá para a gente aceitar isso deputado caso não seja possível convencer os deputados que dizem que isso irá proteger as criancinhas eu sugiro que a foto só possa ser retirada por aquele que foi na verdade ofendido porque se não aí você limita bastante mas eu queria então encerrado eu acho que não dá mesmo assim para aceitar porque agora vai ser a foto amanhã vai ser o bullying aí depois de amanhã vai ser tal coisa abrir essa porteira é extremamente perigoso não vamos abrir essa porteira é um apelo que eu faço eu sei que a negociação é difícil mas eu acho que a gente pode convencer os deputados obrigado muito bem muito obrigado Sérgio Amadeu eu sei que temos um problema de tempo aí o deputado Molon vai ter que sair daqui a pouco então eu devolvo a palavra a ele para poder responder as várias observações e depois abrimos no geral aí então deputado Molon bom pessoal então vou procurar de alguma maneira tocar em alguns dos pontos que foram citados eu imagino que algumas dessas preocupações sejam as preocupações de quem está aqui assistindo o debate eu não sei Demi se há algum dos pontos eventualmente alguém tem alguma preocupação que gostaria de colocar que não tenha sido mencionada aqui nem pelo Sérgio nem pela Ana ou por outro participante que gostaria de mencionar que aí eu poderia responder o único problema é minha limitação de horário porque como estava marcado o debate de nove e meia às onze o meu voo foi agendado em função desse horário por essa razão vou precisar sair daqui a pouco mas se alguém tem alguma preocupação que não tenha sido colocada eu não tenho nenhum problema de ouvir e aí procurar comentar Demi posso passar a palavra tem um rapaz de amarela e nós ouvimos e depois eu eu falo pode ser bom dia deputado eu sou o Leandro do Partido Pirata vou tentar ir ligeirinho por causa do tempo mas só para aproveitar o Partido Pirata participa desde o princípio da discussão do Marco Silva na internet todas as etapas e agora em dezembro acompanhando o que aconteceu no congresso a gente acabou sendo obrigado se sentiu obrigado a emitir uma nota de certo modo retirando o apoio que nós estávamos dando ao Marco Silva na internet tem dois pontos que eu só queria frisar novamente eu não vou ler a nota inteira lógico mas só para passar rapidinho que eu queria pedir para o deputado até se posicionar pontualmente em relação a esses dois então entre as alterações divulgadas no dia 11 de dezembro de 2013 dois pontos merecem destaque foi incluída como o Sérgio falou a autoridade da guarda de dados de acesso e serviços online por um período de seis meses com possibilidade de ampliar esse prazo indefinidamente conforme solicitação da autoridade policial esse artigo ele permite por exemplo monitorar e intimidar movimentos sociais que têm se organizado pela internet para exigir mudanças no Brasil a invasão da privacidade de todo qualquer internauta passa a ser mais do que um modelo de negócio questionável uma obrigação imposta pelo Estado então a gente entendeu que esse artigo cria uma vigilância quase como o Sérgio falou uma NSA uma possibilidade de uma NSA brasileira o outro ponto é que ainda que expressamente restrita a chamada pornografia de vingança a gente acredita seja inadmissível a possibilidade de obrigar um provedor de conteúdo retirar uma publicação apenas mediante a notificação da pessoa que se sinta prejudicada o artigo 22 ao estabelecer o sistema de notificação retirada é uma surpresa negativa nessa última versão não apenas pela forma reativa e pouco discutida do texto mas considerando o desrespeito a experiência de elaboração coletiva do próprio processo no qual a proposta semelhante foi o objetivo de crítica forte crítica durante a sociedade então são dois pontos que eu queria te pedir para pontuar diretamente e o terceiro ponto que eu gostaria de felicitar é que assim o marco civil da internet ele é o maior modelo hoje o primeiro e o grande modelo de uma lei construída colaborativa pela sociedade civil e para quem está fora daqui para quem está fora da campus quem não sabe quem está na UERJ que tem um monte de universidade que não sabe o que é o marco civil da internet a gente vê como uma propaganda extremamente negativa um projeto que com tanto tempo foi construído na sociedade civil na hora que ele vai ser colocado a votação ele ser completamente distorcido em relação àquilo que foi construído de uma forma tão colaborativa de novo como o Sérgio falou a gente também sabe como é difícil a gente viu a dificuldade que é colocar em votação mas uma coisa que a gente tem visto que eu queria pedir para o deputado ter atenção não sei como fazer isso lá é em relação a o que a sociedade aprovou o que está sendo negociado eu acho que no momento que o projeto fosse colocado em votação é muito importante deixar claro para a sociedade o que veio e o que alterou nas versões que o deputado está citando no site a gente percebe mas é aquela coisa 90% da sociedade ou mais não está acompanhando o dia a dia da evolução do projeto então mesmo que ele seja aprovado seja o contexto que for eu acho muito importante deixar claro o que a sociedade discutiu e enviou para o governo e o congresso e o que realmente saiu porque é o grande exemplo eu fiz esse questionamento numa mesa que teve agora ontem antes de ontem sobre uma rede participativa que o governo está criando e essa é a grande discussão como incentivar as pessoas a participar mais do processo de elaboração de leis sendo que o que elas fazem quando chega no congresso vira uma lei completamente diferente então esses são os pontos que o partido pirata tem se preocupado está acompanhando e eu queria pedir para pontuar bom quero agradecer as observações e eu estou mexendo aqui só para confirmar uma das coisas que você disse pronto então eu vou procurar tocar nesses pontos todos que foram mencionados rapidamente eu já vi ali que eu tenho pouco tempo temos 5 minutos primeiro em relação a essa questão da guarda de dados aqui no Brasil a Ana Paula mencionou isso de forma crítica compreendo a preocupação o Serginho também se posicionou em relação a isso o Virgílio defendeu essa posição e eu quero defender essa posição também por uma razão muito simples quer dizer é natural que essa questão não constasse do projeto original porque estourou um escândalo de espionagem que nós tomamos conhecimento de algo que se desconfiava que se fizesse mas que não se sabia que se fazia inclusive com a espionagem de telefonemas de e-mails de chefes de estado é claro que não é só por causa dos chefes de estado mas é também por causa disso é por causa dos 100 milhões de internautas brasileiros que estão tendo as suas informações vasculhadas bom mas o que isso tem a ver com onde o dado fica guardado uma razão muito simples quando o dado não fica guardado no Brasil o que algumas empresas transnacionais dizem é que a lei brasileira que protege a privacidade dos usuários brasileiros através desses dados não se aplica porque a jurisdição que se aplica é aquela do país em que os dados estão guardados a internet colocou um problema sério para o direito que é esse problema de jurisdição percebem? então a gente faz uma lei protegendo a privacidade dos brasileiros os dados dos brasileiros são guardados em outros países uma empresa transnacional que tem sede no Brasil que vende propaganda no Brasil que ganha dinheiro no Brasil diz não eu não tenho que obedecer a legislação brasileira para proteger os brasileiros porque eu guardo os dados deles em outro país e portanto eu só vou obedecer a lei daquele outro país esse é o problema então essa é uma resposta política sim é lamentável que ela tenha sido necessária nós preferimos que ela fosse desnecessária que nós não tivéssemos tomado conhecimento dessa prática lamentável sobre a qual ainda não temos resposta até agora não se disse o que se vai fazer para a proteção dos brasileiros as medidas anunciadas recentemente no meu entendimento não respondem a tudo que foi denunciado nós queremos mais garantias para a proteção dos nossos dados e da nossa privacidade então esse é um primeiro ponto é possível que a gente avance para uma consertação mundial em que isso seja desnecessário espero que sim não é que dizer é possível que isso se resolva em termos de política internacional política externa sim é possível que o presidente norte-americano assuma um compromisso com outros países que não vai adotar determinadas práticas e os diversos estados entendam que isso protege a privacidade dos seus cidadãos sim, isso é possível eu espero que seja esse o caminho que seja desnecessário colocar isso numa lei mas se não for nós vamos colocar e vamos mostrar que nós não concordamos com isso que tem sido feito com os nossos dados segundo ponto quanto à liberdade de modelo de negócios um debate e até o DEMI de alguma maneira tocou nisso um argumento que se utilizava é de que a garantia da neutralidade da rede proibia uma série de modelos de negócios que não afetavam a neutralidade e eu procurei durante todo esse percurso dizer não a neutralidade ela é uma garantia sobre contra a discriminação de conteúdo de serviço de aplicação nada tem a ver por exemplo com velocidade de acesso ou seja com a aprovação do Marco Civil vai continuar tendo a venda de pacote de 1 mega de 2 mega de 10 mega de 20 mega a neutralidade não proíbe isso por exemplo eu cito isso como exemplo há outros exemplos então a resposta que eu obtive era então coloca que pode vender velocidade diferente eu dizer não não vamos colocar porque aí a gente vai entrar nos modelos de negócios nós não queremos entrar nos modelos de negócios porque seria mais ou menos como fazer isso que o Demi falou legislar sobre segurança de disquete o que hoje talvez seja um modelo de negócio talvez amanhã não seja então chegou-se essa forma que é colocar como princípio do marco civil a liberdade dos modelos de negócios que não conflitem com os outros princípios que estão estabelecidos na lei eu acho que essa é uma solução equilibrada porque ela sinaliza para a livre iniciativa de que ela pode pensar novos modelos de negócios que não conflitem com a neutralidade com a privacidade com a liberdade de expressão que são os princípios que estão no marco civil vejam essas soluções são sempre a busca de um equilíbrio e quando a gente busca um equilíbrio a gente de alguma maneira tem que sem ceder nos princípios entender os diversos argumentos que estão colocados para viabilizar a aprovação no fundo é isso avanço para outros exemplos a questão da guarda dos logs de aplicação e aí respondo ao Serginho e ao representante do partido pirata que fez a colocação sobre isso e sobre a questão da pornografia de vingança bom em relação a guarda de log de aplicação o Sérgio foi muito eloquente em mostrar que ainda que não haja nenhuma lei isso já é guardado portanto para sermos radicais no argumento da proteção da privacidade eu vou levar ao extremo esse raciocínio se de fato nós tivéssemos aqui comprometidos com a defesa com a proteção absoluta e total da privacidade impedindo que a navegação de quem quer que seja seja guardada nós tínhamos que colocar na lei a proibição da guarda de log de aplicação a proibição só que isso inviabilizaria uma série de modelos de negócios que funcionam com a guarda do log de aplicação então nós não podemos proibir porque aí sim nós estaríamos dizendo a internet não vai funcionar como funciona hoje as redes sociais não vão funcionar como funcionam hoje então nós não podemos proibir se nós não podemos proibir está permitido todos aqueles que tem interesse econômico na guarda de log de aplicação já guardam os logs de aplicação e o que o último relatório prevê é a obrigatoriedade da guarda de log de aplicação apenas para pessoas jurídicas portanto todas as pessoas físicas portanto os blogueiros estão desobrigados e pessoas jurídicas que exerçam que estejam na internet com finalidade lucrativa empresas portanto a USP a Uniabc o Greenpeace estão desobrigados que a redação obriga a guarda de log de aplicação por empresas a definição que está lá é de empresa que serão regulamentadas por decreto então mas o decreto necessariamente Sérgio ele só vai poder restringir quais empresas ele não vai poder incluir quem não está na lei ele só vai poder restringir quem está na lei diz apenas empresas são obrigadas o decreto não pode dizer e ONGs também isso seria ilegal e blogueiros também isso seria ilegal a única coisa que o decreto pode fazer é dizer estas e estas e estas empresas esse porte de empresa esse tipo de atividade está dispensado conforme decreto é assim é assim que a regulamentação é feita estou falando em termos jurídicos eu entendo a preocupação política mas não pode o decreto incluir quem não está incluído na lei tenho essa tranquilidade isso cairia em qualquer ação judicial primeiro ponto segundo ponto então aí eu estou explicando o porquê quantos partidos pediram a inclusão disso para votar a favor do marco civil não tudo bem o sergente está dizendo a motivação é a preocupação da polícia federal é bem possível que seja mas cinco partidos não foi o meu partido mas cinco partidos que tem muitos deputados disseram se não tiver obrigatoriedade da guarda de log de aplicação nós vamos votar contra o projeto foi esse o diálogo eu posso falar isso abertamente que não há nada de escondido nisso então esses partidos disseram olha são partidos que dizem nós estamos fazendo isso porque nós entendemos que isso é fundamental para garantir a segurança na rede eu sei que o Serginho tem argumentos contrários a isso mas essa é a palavra de cinco partidos segundo ponto pornografia de vingança e assim termino que eu já passei do meu tempo por que pornografia de vingança foi incluída por que que isso não estava no projeto original esse não era o problema de dois anos atrás de três anos atrás mas vem se tornando o problema nos últimos seis meses nos últimos quatro meses duas meninas de dezesseis anos se mataram por conta disso então vejam é natural que no congresso parlamentares vendo esses casos digam o que é que nós vamos fazer em relação a isso nada quem tem uma cena sua exposta contra a sua vontade como foi o caso dessas meninas de dezesseis anos cujos namorados as fotografaram ou filmaram as cenas de sexo que praticaram com elas aliás uma parece que mostrava apenas os seios da menina mas aquilo para aquela menina foi tão violento tão insuportável que ela se matou uma no nordeste e uma no Rio Grande do Sul é justo dizer para essa pessoa que se o namorado dela fizer isso com ela ela precisa contratar um advogado e conseguir uma eliminada justiça para retirar a imagem dela eu entendo que não eu entendo que não eu entendo que ela deve ter o direito de o mais rápido e diretamente possível pedir que seja removida a imagem dela agora o Sércio tem razão numa crítica e eu quero te dar razão e concordar contigo Sércio pode ser que a redação que nós temos adotado deixe uma margem ampla demais para que mesmo que não seja a vítima alguém reclame daquilo e aí isso pode permitir um tipo de censura de terceiros o que é inadequado então claro que nós podemos estudar uma redação melhor para limitar isso a vítima ou ao seu responsável legal ao pai da adolescente que pede ao pai que a represente que notifique em seu nome então nós podemos restringir isso podemos restringir e é por isso que a gente que eu acredito nesse tipo de debate porque a gente vai amadurecendo e quero dizer uma coisa quer dizer em relação ao membro do partido pirata agradecer tudo que vocês fizeram até aqui pelo projeto dizer que eu espero que vocês continuem fazendo a favor do projeto eu tenho certeza que esse diálogo serve para a gente caminhar nessa direção também dizer o seguinte se demorar mais oito meses para votar o marco civil certamente vai ter mais mudança sabe por quê? porque vão surgindo novos problemas como o Nilson falou então vejam não você garante que não vai haver mais mudança? não eu não garanto eu quero dizer isso publicamente por quê? porque eu não sei quanto tempo vai demorar para votar eu não sei o que vai acontecer nos próximos quatro meses dependendo do que acontecer o Congresso vai querer responder vai e é natural que queira responder que queira dizer que se preocupa com o que está acontecendo na sociedade eu queria terminar dizendo o seguinte o projeto a meu ver no ponto que está está pronto para ser votado muitas pessoas perguntam se tem apoio para aprová-lo eu posso dizer a vocês que depois de conversar com 15 partidos diferentes pelo menos duas vezes com cada partido desses eu posso dizer que no formato em que está nós temos maioria para aprovar o projeto e eu quero dizer que eu espero que na próxima semana o presidente da casa coloque em votação o projeto que ele seja votado e aprovado ele está pronto para ser votado o governo apoia a sociedade civil apoia o terceiro setor apoia a iniciativa privada apoia todos os setores apoiam o projeto se isso não é consenso eu não sei o que é consenso eu não sei o que é consenso agora unanimidade nenhum projeto tem na casa nenhum projeto terá unanimidade são raríssimos os projetos que passam lá para unanimidade então unanimidade não teremos mas temos uma ampla significativa clara maioria a favor do projeto do jeito que está eu quero pedir a mobilização de todos a favor ainda que ele não que ele não represente 100% do que você imagina mas 100% do que a gente imagina nada representa nada representa é difícil aprovar no parlamento 100% do que a gente quer eu poderia ficar agarrado naquilo que eu quero o meu relatório é o primeiro os outros eu fui modificando ouvindo ouvindo esse é o papel do relatório e com isso eu quero pedir apoio de todos para a gente aprovar esse que mesmo com as últimas mudanças será a melhor lei que existe no mundo dito por outros países pela sociedade civil de outros países pelo pai da internet pelo Tim Bernadine será a melhor lei do mundo sobre a internet ainda que não seja perfeita mas avança muito na direção de uma internet livre aberta e democrática como todos nós queremos muito obrigado pelo convite pela paciência de me ouvir aqui obrigado eu acho que é um discurso um debate muito interessante não temos tempo nem condição de continuar o debate eu vou fazer duas frases curtas e passar para o Paulo Teixeira fechar o primeiro é o seguinte nós tivemos uma decisão do juiz americano que teoricamente seria uma salinização contra a neutralidade eu leio aquilo a favor do Marco Civil por que eu leio aquilo a favor do Marco Civil porque o juiz americano falou assim sem entrar no mérito do que é neutralidade eu acho que precisa ter uma lei que defina formas de agir nisso eles não tem essa lei essa não é uma lei de telecomunicações não é uma lei que a FCC pudesse resolver sozinha então essa leitura que eu faço da decisão americana é uma leitura que eles próprios notam que precisa de alguém que faça uma lei que tenha uma lei maior que defina a neutralidade sem entrar no mérito do juiz a favor ou contra a neutralidade eu queria chamar o deputado Paulo Teixeira para fechar o debate obrigado Demi antes do fechamento Sérgio Amadeu pediu 10 segundos eu vou dar e vou fazer as conclusões deputado Molon o que a questão da guarda de logs é que está sendo logs inclusive de conexão que estão sendo inseridas nesse projeto de lei é que nem o exemplo de uma tecnologia que será em breve mudada em breve nós teremos o IPv6 não fará o menor sentido menor sentido ter IP dinâmico que é o que justifica a guarda de logs então o que a polícia federal quer é uma lei datada é uma lei que nós vamos ter que mudar então para que a gente não corra não passe essa vergonha a polícia federal podia retirar essa restrição ao marco civil essa medida que é datada e a gente poder cancelar inclusive a guarda de log de conexão eles não precisam disso para investigar tudo o que você faz na rede deixa rastro é isso aí bom gente eu quero então agradecer imensamente todos que vieram assistir o debate agradecer o deputado Molon que cancelou um compromisso que ele teria no Rio hoje de manhã a ida dele é um compromisso no Rio de Janeiro para vir aqui achei muito importante a vinda dele e esse debate não serviu apenas como um debate sem efeito prático o efeito prático desse debate é que ele a partir das considerações que foram feitas aqui poderá melhorar o seu relatório mas creio eu que esse relatório poderá ser votado e apresentado como uma legislação avançada para o mundo eu quero agradecer muito os debatedores também quero agradecer você Demi imensamente que é o o nosso a nossa autoridade você que nos ajuda muito nesse entendimento inclusive na construção do marco civil da internet agradecer também você Virgílio que você interrompeu suas férias para vir aqui e dar uma contribuição tão importante não sei se você pode mas eu convido você para ficar para a próxima mesa onde nós vamos discutir segurança essas informações do encontro do mês de abril serão muito importantes para a gente quero agradecer o Sérgio Amadeu da Silveira que é um grande especialista professor universitário seu trabalho de doutorado foi feito nessa matéria e um grande ativista uma referência na sociedade brasileira e que muito enriqueceu para a melhora do projeto de lei esse debate quero agradecer também o Eleilson que ele representa importantemente esse setor no debate na Câmara Federal e pôde acho que creio eu chegar a um consenso isso que ele falou não sei se é uma mas um equilíbrio para a votação do projeto nós acho que vamos votar esse projeto agora e Ana Paula também pela sua grande contribuição nesse debate agradeço a todos e nós vamos passar já para a mesa seguinte já que nós estamos no horário uma salva e palmas a todos os debatedores muito obrigado